Há pouco mais de um mês para as eleições presidenciais, Donald Trump acusa a oposição de usar manifestações violentas do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, para influenciar o resultado da eleição. Cenas como essa se espalharam por todo o país e, junto a elas, imagens de intimidação a pessoas que não participam dos atos. Para boa parte da população, o sentimento é de revolta. Nesta semana, em Louisville, no estado do Kentucky, novos protestos foram registrados. Houve incêndios criminosos, quebra-quebra e dois policiais baleados por manifestantes. O presidente Trump voltou a pedir lei e ordem. O brasileiro Davi mora em Nova Jersey há 12 anos. Ele vê com tristeza os protestos violentos e acredita que há influência da política. É interno, é doméstico. É justamente a oposição que faz de tudo para desmoralizar o governo atual. Porque exatamente nos estados democratas, onde esses protestos violentos têm ocorrido na sua maioria. É um direito de qualquer cidadão protestar quando acha que tem uma causa que justifique isso. Mas o que nós temos visto, infelizmente, é protestos com agressividade, com vandalismo, com destruição de patrimônio. Uma coisa que é inesperada. De acordo com uma organização de coleta de dados e mapeamento de crises, de maio a agosto deste ano, foram registrados 570 protestos violentos no país, provocando instabilidade antes das eleições presidenciais de novembro. Trump acusa o movimento Black Lives Matter de se juntar a seu adversário, Joe Biden, para provocar o caos no país. Ele escreveu, Joe Biden chamou a polícia de o inimigo e vilanizou os policiais como uma força racista e opressiva. A retórica de Joe Biden e da esquerda radical põe o cumprimento da lei em perigo. O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, diz que o movimento está usando a questão dos negros mortos pela polícia como ferramenta para atingir uma agenda política mais ampla, em vez de tentar, sinceramente, ajudar quem precisa. Para o cientista político Pedro Costa Júnior, os protestos estão sendo usados para tentar influenciar o resultado das eleições. Esse momento de violência, ele também é capturado num momento eleitoral como esse, uma eleição completamente difícil de se decidir, muito polarizada, mais polarizada da história dos Estados Unidos da América. E aí, o discurso do status quo, quer dizer, o discurso da manutenção do poder, o discurso do Partido Republicano, do presidente Trump, ganha muita força, que é o discurso da lei e da ordem. E tanto os democratas como os republicanos, os diferentes setores da sociedade se unirem em busca do benefício comum. Tchau! 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 Tchau!